Zona Norte, Zona Norte FM, a sua rádio de cara nó. Olá pessoal, eu sou Henrique Lima do programa Recordações 87, apresentado de segunda a sexta a partir das oito e meia da manhã até as onze horas, com o melhor da música. Bom, passando aqui pra te convidar a ouvir toda a nossa programação através do nosso site, Zona Norte FM Natal ponto com ponto BR, Zona Norte FM Natal ponto com ponto BR, baixe agora mesmo o nosso aplicativo através da plataforma Play Store, clica lá no nosso ícone, salve em seu smartphone, celular, computador, tablet, enfim, ouça a nossa programação em qualquer lugar do mundo via internet, Zona Norte FM Natal ponto com ponto BR, ou através do nosso aplicativo, certo combinado assim, a gente se encontra aqui. 87 FM, o som que toca você, sempre perto de você, ouvinte especial, conectado com o mundo, sintonizado com você.